E aí, Gibi Mania, que tudo jóia? Aqui é o Wilmer Lemos e hoje com mais um lançamento para você. Olha o que está chegando na Gibi Mania, Namorada de Aluguel, mais um romance para o mercado brasileiro de mangás. Quer saber todos os detalhes deste volume? Já se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e bora para a vinheta. E aí, Gibi Mania, que tudo jóia? Aqui é o Wilmer Lemos e hoje estamos em mãos com mais uma comédia romântica, Namorada de Aluguel, também da editora Panini. Então vamos lá, pessoal, sem perder tempo, já vamos deslacrar esse volume e descobrir todos os segredos desta edição juntinhos. Olha só, pessoal, vamos lá. A capa é bem bonita, tranquilinha aqui, cores claras, bem clean. Namorada em rosa de aluguel. Gostei da fonte, tem tudo a ver com o clima, tem um coraçãozinho aqui. Né, pessoal? Namorada, o O aqui, um coraçãozinho. A menina é uma personagem bem bonita, já dá para ver em destaque na capa aqui. E aqui o nome do autor, olha só. Então já vamos dar um destaque nessa capa. Reiji Miyajima, Miyajima, né? Reiji Miyajima. E aqui no cantinho de baixo, o número 1, destacando aqui, Planete Mangá. Sem poluição, galera, é uma capa bem bonita, tranquila, destacando a personagem mesmo. Dá para ver que eles querem focar na personagem. Adorei os traços, achei super detalhado a pulseirinha dela, a roupa, olha só. É para dar aquele ar mesmo de clima, né? Essa personagem aqui, eu não li a história ainda, tá, pessoal? Mas essa personagem aqui, né, pelo título namorado de aluguel, o personagem principal, ele aluga uma namorada e ela é a menina que é alugada, né? Então vamos lá ver como é que vai funcionar aqui. Gostei demais dos traços, pessoal. Achei lindo, lindo. Vamos ver do lado de cá, também tem o título namorado de aluguel, o nome do autor. E dá para ver que o rapaz aí que aluga a namorada é um cara mais desconjuntado, né, galera? Um único aluguel da origem é uma brilhante realidade. Então vamos lá, tem uma sinopse bem rápida aqui, eu vou ler para vocês, ó. Kazuya Kinoshita, 20 anos, é um estudante universitário inútil que mora na região metropolitana de Tóquio. Adorei o inútil. Certo dia, sua vida começa a mudar totalmente após conhecer Shizuru Mizuhara, que é essa menina aqui, né? Uma bela garota que está em uma situação peculiar. Então, a situação dele é um universitário, né, que precisa alugar uma namorada aí. E ela é a garota também que está em uma situação peculiar. A gente vai desvendar esses mistérios lendo a edição, né? Que também está provavelmente precisando de dinheiro, né? Nesse universo tem, né, um aplicativo onde ele pode alugar uma namorada, tá, pessoal? Então, parece ser bem legal. É uma comédia e voltada para esse universo romântico, tá? Lá no Japão, galera, já está em... já foi completo, né? Em 21 volumes. Então, curti pra caramba. Se durou 21 volumes é porque está em alta, né? Igual o Kaguya-sama, entre outros aí, nesse gênero aí de comédia romântica. Está fazendo bastante sucesso. Aqui no cantinho, pessoal, o código de barra, número 1, R$ 29,90. É o preço aconselhável acima de 16 anos. Bem bonita essa capa. Lá de cá deu destaque da Shizuru. E do lado de cá deu destaque ao Kazuya, que é o nosso personagem aí. Vamos dar uma olhada na lombada. Bem bonita. Colocou a Shizuru aqui, pequenininho, né? Número 1. Nome do autor. Namorada de aluguel com essa fonte bem bonita. Planete Mangá. O fundo branco, né? Destaca muito bem as cores, tá? Eu adoro capa bem colorida. Mas esse branco aqui deu um clima legal. Combinou com os rosas, né? Que são tons mais leves. Adorei. Então, vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui a primeira vez. Vamos ver se vem brinde. Vamos lá, vamos lá. Ô, ô, ô. Nada. E, ahá, aí, ó. Adorei, Panini, ó. Parabéns, Panini. Mais um marca página aí no volume 1 de Namorada de Aluguel. Nossa, eu assustei, galera. Porque normalmente o marca página vem do lado direito. Aí eu não vi nada. Falei, não vai vir. Aí, ah, me surpreendi com esse aqui, ó. Então, vamos lá, pessoal. Dois lados. Como sempre, vamos dar destaque aqui, ó. Tem um lado que tem a Shizuru, que é a garota da capa. Olha só. É uma tira da capa. O título do Namorado de Aluguel cai em cima. O marca página é bem bonito, bem legal, tá? Agora dá pra ver aqui a saia dela, porque na capa tá tampando, né? Esse lado é o lado invernizado. E o lado de cá já é o lado fosco. Como sempre nos marca-pais da Panini, lado invernizado e lado fosco. Do lado de cá destacou somente o título e o autor, né? Com aquele fundo branco, bem clean, igual eu tinha detalhado. Que dá um tom bem bonito, leve, legal e romântico. Então, tá aí. Veio o marca-página 5. Oh, pelo menos no volume 1, né, galera? Muito bom, Panini. Então, vamos dar uma folheada aqui. Galera, olha só. Como sempre, o mesmo tom aqui de branco, com esses pequenos detalhes. Pra dar esse tom leve. Não tem páginas coloridas, galera, tá? Se não, como normalmente vem as primeiras páginas aqui. Poucos mangás agora da Panini estão vindo com uma ou duas páginas coloridas. Raramente está acontecendo. Já vou jogar pro lado de cá. Quando eu peguei o marca-página, achei muito lindo. Galera, essa aqui é a Shizuru. Shizuru, isso mesmo. Ela ficou bem legal aqui nesse... Eu achei bem desenhado, bem bonito, o sorriso, né? Ela é uma menina bonita e tem que passar a impressão de ser uma pessoa agradável. Querendo ou não, ela está disponível pra ser alugada, né, galera? Pare, namorado de aluguel, publicado no sentido oriental, pá, pá, pá. Bem bonitinho, gostei. E adorei. É o mesmo? É a... Deixa eu ver se é a mesma imagem. Isso. Continua sendo a mesma imagem da capa. A mesma imagem do marca-página. Poxa, eu acho que podiam ter... Igual fez aqui, né? Podia ter colocado uma imagem diferente. Eles usaram o mesmo desenho em vários locais, né? Mas ficou muito bonito porque eu adorei por eles terem invertido os tons de cores. Na realidade, tirado e colocado esse tom de rosa. Achei legal. Gostei, gostei, tá? Como teve esse destaque dela de outra posição aqui, então, não vou reclamar, mas que apareceu o mesmo desenho em muitas posições, isso apareceu. Talvez é a melhor pose dela, né? Provavelmente. Então, vamos lá. Vamos dar uma folheada aí, galera. É um mangá de comédia romântica, então não teremos lutas, né? Olha só que legal. Essa página aqui, ó. Pelo tom mais escuro, quem tá acostumado a ler mangá, provavelmente ela era colorida no original japonês, tá? Que fica como se fosse um xerox, né? Olha só que ela tá um pouco mais sedutora, né? Tipo assim, com pijama. E aqui ele correndo aí o nosso personagem principal. Shizuru Mizuhara, a namorada, capítulo 1. A avaliação. Então, vamos folhear um pouquinho. Olha aí. Galera, eu não li o Edistão ainda, mas pelo que eu pesquisei um pouco, essa aqui é a namorada. Era a namorada dele, né? Olha lá. Vamos terminar. Já começa com a namorada dele, que é uma personagem bem bonita, terminando com ele. E ele entra em pânico, desesperado, por ser um universitário, né? E ele era apaixonado por ela. E aí que ele descobre esse aplicativo, onde ele pode alugar uma namorada. E com isso ele faz, né galera? Olha aí. Aí ele faz e começa a se envolver com a Mizuhara, tá? E aí tem uma frase bem bonita, que eu achei legal, que é, após o aluguel, começa a surgir algo real. 21 volumes, então ele começa a apresentar ela para a família, então ele tem que alugar elas várias e várias vezes, tá? Bem bacana. Os traços é bem poluídos, assim, não é aquele mangá igual eu fiz o review do Bling Tew, né? Eu achei o fundo pouco, quase não aprecia o fundo, né? Era um mangá mais clean, assim, com... Esse aqui é mais poluído, mais escuro, mais desenhado. Gostei, gostei. Tem um estilo diferente. Traz o ar clean, porque o traço do autor é muito bonito, mas é diferente e eu achei legal. Não fica aquela coisa repetitiva, né? Você vai poder comprar vários mangás de romance e não vai ficar nada repetitivo. Gostei demais. Galera, a namorada de aluguel é mensal, né? Ele tá no formato 13,7 por 20, o mesmo formato de praticamente todas as publicações da Panini, né? Ele tem um anime, tá, pessoal? Tem um anime, diz que o anime é muito legal e já foi renovada a segunda temporada aí de namorada de aluguel. Papel padrão, off-white, meia-meia também, das últimas, todas as últimas publicações. Classificação 16 anos e exatamente 200 páginas aí pra gente fazer a leitura. Achei legal, gostei. Eu ouvi falar muito bem do anime, então eu vou ler esse primeiro volume, sim. Quero saber como é que vai desenrolar a história. Não é muito o meu estilo, eu gosto mais do Shonen, mas eu tô... Acho ali um ou dois aí lançamentos nessa pegada romântica e gostei pra caramba, tá, pessoal? Me surpreendeu. Então tá aí, galera. Namorada de aluguel aqui na Gibi Mania com todos os detalhes pra você. Muito obrigado. Curte esse vídeo. Se inscreve no nosso canal e até mais. E mekanowaません. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.